Bom dia pessoal, tudo bem? Corretor Rogério aqui novamente, vim apresentar para vocês mais esse novo empreendimento que entrou na carteira essa semana, eu só não tive tempo de fazer as filmagens, porque a agenda estava muito corrida, graças a Deus estava corrida. São apartamentos de um e dois dormitórios, a poucos minutos do metrô Parada Inglesa, Zona Norte aqui, Linha Azul, quem é da Zona Norte aqui conhece, do lado do metrô, desculpa, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou fazer dois vídeos, o primeiro é esse do apartamento de dois dormitórios, são três andares, vou mostrar os detalhes aqui do corredor, já já a gente entra para ver o apartamento, vamos subir aqui para ver, olha que legal, sacada de vidro, bem iluminado, um ótimo acabamento, vamos entrar para conhecer a planta de dois dormitórios, aqui a gente tem uma sala, é um porcelanato fosco, a sala com a cozinha integrada no conceito aberto, tem essa bancadinha aqui no meio para dar um suporte, muito bonitinho, uma graça, você tem revestimento na parede da hidráulica, já entregue já com pia, toda a instalação toda completa, você só vai colocar a luminária, essa aqui é a casa que eles deixaram com luminárias para a gente fazer o trabalho de filmagem e trazer os clientes, porque tem que ter pelo menos uma casa tentar com a iluminação, você vai fazer uma visita de noite, se a casa estiver escura, isso impossibilita, aqui a sua área de serviço, você tem dois espaços, você tem ela coberta, a parte dela coberta, o banheiro com ventilação natural, aqui a janela do banheiro e você tem essa porta de vidro aqui, super legal, você tem uma área aqui que você pode deixar aberta, fica muito gostoso, ventilou bastante, deixa eu fechar aqui, senão atrapalha o áudio do vídeo, metragem, valor, a localização exata eu vou colocar aqui embaixo nos comentários, tá? Vila Isolina Mazei é um bairro bem conhecido aqui na Zona Norte, a gente está entre o metrô Parada Inglesa, tá? E o metrô Santana, tá bem localizado, para quem busca apartamentozinho com dois dormitórios, um dormitório, tá? Esse aqui pode ser uma opção ideal para você, olha que banheirinho legal, uma graça, vou mostrar para vocês aqui o primeiro dormitório, e agora vamos lá no segundo para finalizar, eu vou soltar um vídeo agora, hoje é sábado, vou soltar um agora no domingo de manhã, que vai ser esse daqui, e na segunda-feira eu solto o de um dormitório, tá? O link do site, onde vai estar as informações de imóvel, tá? Vai estar com o meu site aqui embaixo, tudo certinho, bonitinho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, boa tarde, bom final de semana, e a gente se vê no próximo vídeo, abraço!